Hoje eu recebi duas surpresas na minha loja, apareceu e eu vou comprar com vocês e vamos testar aqui ao vivácio, manos Será que vai dar bom? Será que é da hora? Você vai saber agora aqui no canal Brunoclash Ok E aí clashinhas, beleza? Brunoclash na área, mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte Já estamos aqui e vamos fazer a zoeira, mas antes vamos ver aí o que dá pra gente resgatar já no nosso passe aqui, né Tem algumas coisas que a gente pode resgatar já, vou deixar algumas coisas mais pra frente, mas ó Gemas já posso pegar, né, tem nova reação do Buzz, mano Ah, já tem essa reação, então vai virar caixa, então não vou abrir, né Ouro pra conta aqui, mais ouro pra conta Reação do Buzz aqui, legal também pra caramba, mais ouro E aí a gente tá no nível 57, indo pro 57 Até o 70 ainda tem em chão, então vamos batalhar duro Ah, porque a gente quer pegar, claro, né, o nosso Born to be Buzz Esse aqui, ó, esse aqui é brabo A skin braba do Buzz, mano, vai ser bem legal Então, vamos lá, vamos jogar agora, vamos mostrar pra vocês o que apareceu na minha loja Dá o link que apareceu na minha loja Além, é claro, do duplicador difícil, apareceu dois acessórios O acessório novo do Cacto Pacata, aquele Cacto que aparece, que vira aí um escudo E também, quando ele destrói, ele acaba gerando cura aí De mil, pra mim e pros aliados, né Então, tá aí, pra gente poder comprar e também ver qual que vai ser a ideia Se vai ser bom ou não E é claro, um novo, um novo Poder Estrelas Aí sim, pro Buzz, mano, a área de alcance do Super Aumenta em 33% Esse eu quero muito ver também Tudo por ouro Então, mano, não é a moral Tem que, tem que comprar mesmo Mas, galera, se você não tá apoiando no canal Bruno Clash ainda Vem aqui, clica aí, Bruno Clash Dá o inserir Apoia o Bruno Clash Tudo que você comprar, sem pagar nada a mais Por isso, você vai tá ajudando o canal também Então, a parte do valor vem pro canal também Bom, vamos lá, vamos pegar tudo que tá grátis aqui Vamos começar a testar, rapaziada Primeiro, o Cacto Pacato Mil de ouro, acessório novo na mão Do Spike, bora que bora E agora, o Poder Estrela novo Do Buzz, mano O Buzz tem novo Poder Estrela agora E eu já peguei Então, agora é a hora de testar, né O anterior, a duração mínima de atordoamento do Super do Buzz Aumenta em 0.5 segundos Meio segundo Então, ele aumentava, ficava 0.5 a mais, né Travado o... todo mundo que eu pegasse ali no Super do Buzz Agora, esse aqui, ele pega o Super mais fácil, né Porque ele aumenta em 33% a área, o alcance Então, vamos testar com ele também E vamos testar já no novo modo Ladrão de Troféus Então, bora lá, vamos jogar Vamos ver o que vai acontecer agora, mano Bora que bora agora Vamos que vamos Vamos ver se vai dar bom aqui Pegamos um time interessante Gostei do meu time Gostei do meu time Bora que bora Vou ficar aqui Eu posso ficar aqui na defesa, o Ez Se você quiser, é nóis, mano Não tem problema não Já matamos, já matamos Já vou ali parar o Dyna Já foi, já foi Só pegar, só pegar e descer, mano Só pegar e descer Já vou até ficar por aqui, mano Isso Isso aí, isso aí Vamos tentar pegar ali Beleza, beleza, show Ganhamos, mano Muito rápido, mano Ó, já vou travar ali também E aí a gente já mata GG Zaço, mano Tá aí, ó 2 a 0 Muito bom Bora que bora Gostamos, hein Você viu? Agora vamos jogar mais um Vamos mostrar pra vocês do detalhe O que que mudou Vamos lá Bora, partiu E rapaziada, vocês vão perceber o seguinte, ó O Buz, ele tem um círculo em volta, né Uma área Essa área aumentou 33% Essa área É o que faz ele pegar o super dele Sem precisar bater em ninguém Então se tiver muita gente lá Quanto mais tiver Se tiver adversário dentro dessa área Ele ganha o super dele Quanto mais tiver Mais rápido ele pega também, né Então Ele pega mesmo não tendo ali Ó, já vou tentar dar dano ali Não consegui acabar com ele Mas Ó, já tô pegando o super de novo Já tô pegando o super de novo Já peguei aqui, ó Já vou subir Vamos ver se dá tempo de pegar Antes dele nascer Peguei Já vou descer Já vou descer GG Ele roubou o nosso Roubeu o deles Vamos lá Vamos ver se a gente consegue matar ela aqui Ela curou Mandei de, mano Mandei de nele Não dá, não dá E a treta, hein Isso, fechou Muito bem Muito bem, muito bem Bom, vamos lá Estamos aí na briga, né Estamos na briga Boa, peguei, peguei Bora, 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 bora Vamos matar Boa, boa Aí, agora sim Aí funcionou Conseguimos defender E agora vamos lá Vamos preparar, né Vamos preparar Vamos pressionar Ó lá, tá rolando O super lá Tá entrando Porque eles estão na Na zona, né Tem dois na zona Tem dois na zona Peguei Ai, pensei que ia pegar ela, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Boa Joguei pra frente Nossa, mano Do céu Tem que pegar Tem que pegar Isso, isso, isso Só pegar Esquece lá o deles Esquece o nosso É isso, mano Então vocês viram, né Aquele círculo aumentou E esse círculo é o que faz Eu pegar o super Mais rápido Então Eu pego sem bater em ninguém Então eu posso ficar de boa Se tiver gente naquele círculo Eu vou aumentando O meu super Vou pegando ele Até conseguir completar E aí é GG Então aumentando ele A chance de eu estar sempre com o super É muito maior Agora vamos ver O nosso spikezera Partiu Bora lá então Partiu com o spikezão, mano Nossa, mortes Mano Meu Deus Galera Comenta aí se vocês acham Que o mortes é bom O mortes é bom nesse modo Nossa Tomamos Eu pensei que ia dar pra curar Mas acho que ficou faltando Um pouquinho pra curar Vamos lá Pelo menos o mortes já matou ali Um Já pegou a A sobrinha ali Conseguiu matar Vamos ver Vamos ver como vai ficar, né Já vou soltar aqui Meu cacto lá na frente Bora, bora, bora Bora daqui, daqui Joguei pra frente Joguei pra frente Ai, nossa Tentei colocar ali A explosão do cacto Pra rolar Mas não Não deu Não deu, não deu Vamos lá, vamos lá Foi quase Bata, bata, bata Isso Curamos, curamos Vem, vem, vem Solta, solta, solta Boa Pegamos 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 Muito bom Curamos Curamos Vou pegar Vou pegar Vou pegar Tô pegando Tô pegando Vai subir ali o Edgar Certeza Vamos lá, vamos lá A mule Que ainda matei o mano Deu bom, mano Deu bom Roubei o troféu Ainda consegui matar o mano Saí craquizão Top Da balada Meus manos Então foi isso, hein O que vocês acharam Qual você achou melhor aí A skin A skin não O acessório do Spike Ou O poder estrela do Buzz Eu gostei do poder estrela do Buzz O poder estrela do Buzz Pra mim foi top demais E pra vocês Comenta aqui embaixo Deixa seu comentário aí pra saber E galera Fiquem ligados Porque esse mês vai ter vídeo Todos os dias Pra vocês Beleza Então é isso, manos Muito obrigado a todos Tamo junto Fica aí, ó Deixa seu like Se inscreve no canal Tamo junto Abraço, falão E foi